Todo mundo sabe que o mundo é repleto de armas, das mais variadas formas. Só que você já parou por pensar se no mundo nunca existisse armas de fogo? Ou então, imagina que todas as armas simplesmente do nada sumissem? Pois hoje eu vou fazer uma explicação pessoal pra vocês. Também gostaria que vocês deixassem nos comentários o que você acha que possivelmente poderia acontecer. Vamos voltar no tempo pessoal, lá onde começou a surgir as primeiras armas de fogo. Descartando a pólvora que a China inventou lá no século 3, século 2, século 4, muitos séculos atrás. Vamos colocar lá por volta do século 19, que começou a aparecer garruxas, revolvers, o Samuel Koch aí né, que inventou o revolver, o primeiro revolver do mundo. Então simplesmente vamos supor que ele nunca tivesse inventado nada. Colocando as principais guerras que aconteceu no mundo, que é a primeira guerra e a segunda guerra mundial. E a primeira, é bem provável que os soldados ao invés de armas de fogo, iriam usar espadas, flechas e lanças. Daria na mesma. Da mesma forma pessoal, a segunda guerra mundial, a ascensão de Hitler aí né, já que não existiria arma de fogo, eles iriam usar espada, flecha, pedra, catapultas e tudo que dá pra matar. Ou seja pessoal, se fosse colocar numa lógica, iria morrer pessoas da mesma forma. Só que a diferença, que a morte seria bem pior, porque é mais fácil você tomar um tiro, do que uma facada. Deixa eu falar que nas guerras que os soldados usaram espadas, as mortes eram bem piores. Pior ainda se fosse uma guerra de espada, imagina, você tá lá, muita gente acha que é igual no filme, que é só passar a espada, passou a espada que a pessoa já cai morta no chão. Geralmente se você tomar uma espadada, você leva horas pra morrer, você fica agonizando no chão, dependendo de onde que a espada bater em você né, óbvio. Se você for decapitado, é óbvio que é morte instantânea né, mas nem se compara a um tiro, que antes de você pensar que você vai tomar um tiro, a bala já te acertou. Com os armamentos da primeira guerra não tinha tanta tecnologia como na segunda, os rifles eram muito mais potentes né. Ou seja, as vezes a pessoa tomava um tiro, por ser calibre menor ou calibre mais fraco, a pessoa levava mais tempo pra morrer, então o sofrimento era maior ainda. Pra ter uma noção lógica aí, supomos que você tá ali na guerra ali e tem um sniper mirando em você, a bala vai te acertar antes de você escutar o som do tiro. Só pra você ter uma noção, porque a bala é mais rápida do que o som. Tendo armas de fogo ou não, não iria resolver nada. Muita gente coloca armas de fogo como principal maior, mas é óbvio que é uma coisa ruim, foi inventado pra matar, armas foram feitas pra matar, isso todo mundo sabe. Mas se você for de olhar gente, armas tá em todo lugar, tudo é arma. Então ou seja, se você colocar a definição de uma arma, se você colocar a definição de que é arma, é tudo aquilo que é utilizado pra ferir outra pessoa. Não importa se é garrafa, sapato, tênis, papel, não importa. Tudo que você usar pra ferir outra pessoa, machucar ou até levar à morte, é uma arma. Você mesmo é uma arma, eu sou uma arma, um carro é uma arma, um avião é uma arma. Uma frase muito que eu gosto muito de falar é a seguinte frase. Não há nada mais perigoso do que um objeto na mão de uma pessoa má intencionada. Armas de fogo só foi mais uma coisa ruim que o ser humano inventou. Ou seja, quando inventaram o avião, muita gente sabe que os aviões não foram feitos pra jogar bombas. Eles foram feitos pra transportar pessoas e que o homem queria voar como os pássaros. Só que o que acontece? O ser humano pega o avião, modifica, coloca a bomba lá e sai matando todo mundo. Carros também, entendeu? Carros não foram feitos pra matar. E muita gente aí bebe, pega o carro, bate o carro, mata uma família inteira, entendeu? Então, gente, tudo que é usado pra ferir a outra pessoa é considerado armas. E muita gente também, gente, não entende que a pior arma que existe é o próprio ser humano. Uma pistola, um revólver, uma bazuca, um tanque de guerra. Nada disso vai te ferir por vontade própria. Ou seja, são só objetos transformados pelo homem. É só um pedaço de metal ali com madeira. Então, não tem nada, 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 nada. Uma faca, por exemplo. Eu tenho faca em casa, você tem faca em casa. Então, se a pessoa quiser ferir a outra, se ela tiver com a intenção de ferir a outra pessoa, ela vai fazer isso com ou sem uma arma. É óbvio que se a pessoa tiver um revólver e ela tiver equivocada ali, nervosa, é óbvio que ela vai pegar o revólver. Mas, da mesma forma que ela pegar o revólver, ela pode pegar uma faca, ela pode pegar um pedaço de pau, sei lá, você sabe o que eu tô falando. Ou então, se ela não achar nada na mão, ela vai usar as próprias mãos. Ou seja, você nem precisa de arma pra matar uma pessoa. Você pode usar as próprias mãos mesmo pra matar uma pessoa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, deixa o like. E se quiser acompanhar o canal, pessoal, se inscreva-se aí, porque terá muito mais vídeos por esse 2021. Um forte abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal, pessoal, se inscreva no canal,